A gente botar sua voz, meu Deus que botou sua voz porque você não era ninguém, não sei o que, meu Deus, quem não era ninguém, era eles, desculpe falar, já que você é boazinha, eu tomo no c***, desculpa tá falando assim, então ninguém mais vai pegar minha voz. Treta, treta, treta tá começando, hein, primeiro NBF aqui do canal do Diplomata Notícias Brega Funk e já começa com treta quente, 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 você vai descobrir depois da vinheta quem é a MC que tá P da vida com o lance aí com as suas músicas, tá curioso? Depois da vinheta. Então salve que salve bregueiros, bregueiras, bregosos e bregosas aqui do meu canal, Dodô Diplomata, sejam bem-vindos ao primeiro NBF aqui do canal que é o Notícias Brega Funk e já começa uma treta gigantesca que não tem fim, eu vou tá falando pra vocês já já, mas desejando pra você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se você é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito, fica aqui embaixo, clica no botão vermelho pra ele ficar cinza com o nome escrito e aí você vai fazer parte da embaixada mais famosa desse YouTube e a minha família do Dodô Diplomata. Então vamos ao vídeo. Bom rapaziada, como eu falei, treta, treta daquele jeito e a MC em questão é a MC Mari que tem vários sucessos, vários hits aí na pista. Ela tá P da vida porque rolou uma situação de treta com dois cantores MCs daqui da minha terra, Pernambuco, que é o Chefe Coringa e o MC Reino. Pra quem não conhece, são dois cantores de Brega Funk e a galera já conhece, quem não conhece, já ouviu falar das músicas, já ouviu música, já curtiu música. Inclusive, é uma das músicas mais tocadas no atual momento, ainda que não saiu do ar, né? Uma das músicas mais tocadas no atual momento, no Brega Funk, é essa música do Chefe Coringa, MC Mari e MC Reino. Só que, qual foi a treta da situação? Rolou uma discussão aí, uma confusão entre eles, referente justamente a essa questão de música, gravação de clipe, partes que se destrataram. E aí rapaziada, né? A MC Mari que é detentora dos direitos e da música original, né? Referente porque a versão em Brega Funk é um remix. Ela tomou a seguinte decisão de que ia tirar do ar todas as músicas referentes. Ah, as capelas dela que tivessem os cantores. E deixou um recado, hein? Canais que tivessem com essa música, ativa lá, com vídeos ativos com essa música, ela vai meter strike pra cima. Mas, eu não sou de falar muito, quero mostrar pra vocês o vídeo. Vamos assistir o vídeo juntos aqui, da MC Mari falando nas suas redes sociais. Salve, família do meu Instagram. Tô aparecendo aqui pra dizer uma coisa pra vocês, que vocês vão ficar chocados. Isso mesmo, chocados. Eu tô chocada com o que eu vou dizer a vocês, mas bem, escutem. Dois cantores de Recife, chamado Reino e Chefe Coringa, acabaram de me fazer passar por uma situação que vocês vão ficar tão chocados quanto eu. Primeiro, eles pegaram minhas vozes, porque eles pegam as minhas vozes da internet e fazem remix. Correto? Lançaram ela aqui, sentar pro chefe, a música deu certo, massa, vamos, clipe. Agora, pegaram flauta e estouramos juntos, porque a música flauta é minha, assim como ela quis sentar pro chefe, o refrão é meu. Que vocês não dançam a parte de ambos. É como se eu pegasse uma música pronta, exemplo, uma música de Anitta, pá, 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 e fizesse uma voz em cima da música de Anitta e falar que quem fez a música foi eu. Enfim, continuando a história. Nós queríamos trabalhar flauta, todo mundo de boa, nós corremos atrás, gravamos clipe, a gente recebendo vários vídeos. Nós gastamos um super dinheiro com clipe flauta, pra simplesmente eles, do nada, pegarem novamente a minha voz, junto com o Dadá Baladão, sem a minha permissão, porque eu tenho todos os prints e áudios aqui. Eu falando com eles, eu falando, não irmão, vamos trabalhar primeiro a número um, e depois, se vocês quiserem, fazemos uma segunda versão de flauta, pra ficar legal. Bagulho doido. Eles concordaram, e hoje, estava lá no canal, né, do YouTube, que iria ser lançado a nova música, né, a flauta número 2, com minha foto, com tudo, sem a minha permissão. Sendo que estávamos fazendo todo um trabalho aqui, pra ambos se ajudarem. Ele chega no grupo do clipe e fala, Mari, agradeça a Deus por a gente botar sua voz. Não sei o que a Deus que botou sua voz, porque você não era ninguém, não sei o que, meu Deus, quem não era ninguém, era eles, desculpe falar. Porque se for pra jogar na cara, é assim, são pessoas que surfam na sua hype, e nunca deixem. Meu, minha bondade, o que eu vou dizer, minha bondade e minha burrice, foi justamente autorizar eles a usarem minha voz. Entendeu? Querendo ajudar ao próximo, infelizmente, os dois, me trataram como se eu fosse um lixo. Então, lixo, é eles dois. Eu tenho todas as provas, e se quiser que eu exponha, eu vou expor. E outra coisa, flauta, e viciou, é, ela quis sentar pro chefe e viciou na flauta, vão ser retiradas do ar. E ninguém mais tem autorização de fazer remix com minhas músicas, sem minha autorização. Se fizer, o canal vai levar strike, e vai dar bem ruim, tô logo avisando. Já que você é boazinha, eu tomo no c***, desculpa tá falando assim, então ninguém mais vai pegar minha voz. E outra, o clipe flauta vai ser lançado na versão original, com a minha música, flauta, eu e meu esposo DJ Will D.F. E aguarde. Outra, receberão um processinho, tá? Receberão um processinho maravilhoso, lindo e perfeito. Primeiro, por direitos autorais, se a música não for retirada do ar. Segundo, por difamação, porque eu tenho áudios ouvindo coisas absurdas. E comigo eu não brinco não, paizinho. Comigo eu não brinco não. Pra saber logo quem eu sou. Porque eu nunca destratei, nunca humilhei um ser humano, porque pra mim isso não existe. Ninguém é melhor que ninguém. Eu vivo falando aqui nos meus stories. O garoto não é melhor que o doutor, que o doutor, que não é melhor que o engenheiro, que o engenheiro não é melhor que o cobrador do ônibus. Então, não existe. Quer supar na minha hype, na minha fama e depois quer pagar de superado? Vai lançar flauta dois com a voz de outra cantora. Porque se a música continuar lá, o canal que vai tá lá, vai cair também. Então tá dado o meu recado, linda e bela. E eu sigo aqui perfeito que eu vou fazer meu show. Boa noite. Treta, 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 tretíssima, meu amigo. Bagulho loucaço. Nossa, mano. Ó, o bagulho foi fervoroso mesmo. Mano, é uma pena que tá rolando essa parada agora, porque é uma música que, mano, vou até falar. Mas ia segurar até carnaval, pra falar a verdade. Porque tá, tá, mano, a explosão dela foi gigante. Eu tava acompanhando no canal de um amigo meu. Mano, ela ainda continua crescendo, tá? Ela tá no ar ainda, até agora, né? Hoje é dia 15, né? 10h47 da noite, né? Dia 15 aí. E a música tá no ar com 6 milhões de acessos. É uma pena, mano, a música dessa sair do ar. É uma situação que ambas as partes saíram aí na treta, né? Cada um defendendo o seu lado, cada um colocando sua posição. Eu ainda vou fazer vídeo da parte dos caras falando, né? Ainda tem vídeo de continuação da parte dela mostrando os áudios e tudo mais. Pra o vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer um outro vídeo referente a isso, tá? Mas você, o que é que você acha? Acha que quem tá certo aí? A Missy Mari tá certa aí de fazer tudo isso, de tirar a música do ar, de dar strike nos canais, de bloquear os caras aí, ó, de bloquear geral de gravar com a voz dela. Ou os caras, tá certo aí as colocações deles que vocês vão acompanhar nos próximos dias. Responde aqui no comentário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. Mas se inscreva no canal e ative as notificações pra receber alerta de vídeos novos. Esse foi o primeiro NBF de vários aqui do canal. Eu deixo pra você um grande beijo, forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.